Tá piscando e está gravando, molequinho. Bom, tchau filho, tchau, tchau. Soltou, por que que essa risada aí no começo do vídeo? Ah, porque eu quero, só por isso, eita, o pacete tá aberto, hein? O pacete tá aberto. Eita frio, deixa eu fechar. Aí, moleque. Bom, e aí meu povo? Sejam todos novamente muito bem-vindos para mais um vídeo no canal do Elite Zero, galera. Antes de mais nada, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, já dá um like, já dá uma força pra nós, uma ajudada. Beleza? Bom, galera, os Rokan estavam indo ali e voltaram. Será que eles vão vir atrás de mim? Vamos ver. Será que eu vou tomar um quadrinho? Vamos ver. Não tá vindo não, não tá vindo não. Acho que eles pararam mesmo. Quase, hein, galera? Quase que a gente toma um quadro. O único medo é que a minha CNH tá vencida, né? Eles podem crespar por conta disso, mas eu tô indo agora, nesse exato momento, fazer o exame médico. É a última etapa que falta pra renovar a minha habilitação. Eu tinha falado pra vocês aí num dos vídeos anteriores que eu ia em Caieira, sábado, pra resolver, né? Por quê? Porque era o único Detran com data mais próxima. Eu queria ter renovado semana passada, mas acabou não dando certo, galera. Não deu certo. Acho que eu já expliquei isso em outro vídeo. Não vou falar de novo pra não ficar repetitivo, mas o motivo principal da renovação da minha CNH, óbvio, né? Pra andar de acordo aí com a lei. Não andar devendo, né? Se eu for parado de qualquer blitz, qualquer coisa, pode dar dor de cabeça, porque não pode andar com a CNH vencida. E eu tô indo lá renovar agora. Então, eu fui lá sábado. A própria atendente do Detran lá, do Poupa Tempo, que agendou pra mim, ela abriu um renache e agendou pra mim ir fazer agora. Era pra fazer ontem, dia 1º do 10 às 14h30, mas o médico não pôde estar, remarcaram pra hoje, às 14h30, e eu tô indo lá. Agora são 1h25, eu vou chegar com antecedência lá pra não ter nenhum problema. É aqui perto, na cidade de Dutra, e já vou aproveitando e já vou gravando pra vocês. Né? Se a gente tem câmera, é pra gravar vídeo. Se a gente não grava vídeo, não tem conteúdo no canal. Se não tem conteúdo no canal, não tem visualização. Se não tem visualização, não tem monetização. Se não tem monetização, não ajuda a pagar conta. Se não ajuda a pagar conta, aí não faz sentido. Né? Por mais que o nosso intuito não é esse, não é ganhar grana, mas se paga, já ajuda muito. Né? né, galera? Meu canal é bom. É bom pra monetização. Por mais que, assim, ele demora, né? Se ter que bater os 100 dólares, ele demora. Mas, mas paga, né? Eu tô fazendo o que eu gosto aqui, tô gravando o videozão, tô andando de moto, e ainda tô ganhando grana, então, pra mim, tá ótimo. Tá muito bom. Ebitzeiro, e fala pra gente aí do exame que você vai fazer hoje. Como que funciona? Bom, galera, é... A nossa CNH, ela tinha que renovar de 4 em 4 anos, né? A minha última renovação foi em 2019. Dezenove. Ah, não vou ficar parado aqui, não. Vocês me desculpem. Nem aqui. Agora abriu. Aham. A minha... É... A CNH foi em 2019? Dezenove. Dezenove. Vinte, 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 dois, vinte, três, quatro. São cinco anos, na verdade, né? Acho que são cinco anos. E aí, dois mil e dezenove, é... Ela venceu agora, dia vinte e um do oito, de dois mil e vinte e quatro. Só que, a... Foi alterada a quantidade aí de anos, né? De vigência da CNH. De cinco anos foi pra dez. Então, quem já renovou a habilitação, vai renovar só daqui dez anos. Certo? Agora eu vou renovar agora, dois mil e vinte e quatro. Minha CNH só vai vencer em dois mil e trinta e quatro. Só que, qual que é a cereja do bolo aí? Nisso tudo, né? É a adição do EAR. A adição do EAR pra exercer atividade remunerada. Todo mundo que faz entrega por aplicativo, entrega com carro, entrega... Tudo tudo que você exerce de atividade com veículo, você precisa ter essa identificação na CNH. pra você poder trabalhar com o seu veículo, né? Então, o Uber, os aplicativos aí, eles pedem... É... Já tá falando assim, né? Então, eu vou lá fazer o exame agora. Fazendo o exame... É... Automaticamente, Já sobe a CNH digital no aplicativo, né? Quem tem o aplicativo aí da carteira digital, já sobe no aplicativo. Automático. Pelo menos o processo vai subir, né? Depois que o exame médico for feito, o processo vai subir. E aí, pra liberar a versão já atualizada, se eu não me engano, é até sete dias úteis. Falaram que libera... Alguns liberam na hora, outros liberam no decorrer do dia. Vamos ver o que vai dar lá pra mim, né? Quero ver o que vai dar pra mim. É... Eu vou pausar o vídeo por aqui. Quando eu estiver chegando na clínica lá, eu gravo pra vocês, beleza? Falta um pouquinho ainda. Galera, eu voltei aqui... Eu voltei aqui pra mostrar um negócio. Olha aquele totem, entendeu? 1,86... 47 graus? Mano, não é possível, velho. 47 graus, mano? Não é possível. Eu não consigo acreditar nisso, velho. Não consigo acreditar nisso, mano. Não pode estar 47 graus. Mano, tá bem quente, claro. Tá muito quente. Meu braço aqui já tá... Já tá queimando todo. Mas 47 graus, mano? Vamos ver naquele outro ali, ó. 41. Ah, tá. Aí fez mais sentido pra mim. Olha lá. 41 graus. Ótimo. 47, mano. Não é possível. Eu tenho gravado aqui isso aqui. O painel lá tava falando 47 graus. 47 graus, mano. Hoje é... Hoje é... Quarta-feira, dia 2 de outubro. O... O Totem ali registrou 47 graus em São Paulo, hein? Cê tá doido. Cê tá doido, cara. Autozônio. Eu tenho mais vontade de vir aí, ó. Dizem que aí tem tudo. Automotivo. Tem tudo, moleque. Tudo. Eu nunca fui. Eu preciso comprar o farol de milha do meu carro. O farol de milha, não. A lâmpada. Preciso comprar duas lâmpadas, porque... Já foram com Deus. Agora, 1h38 da tarde. Meu exame é 2h30. E é bem ali, ó. Naquele muro azul ali, ó. Tem a concessionária ali, ó. DCR. É bem ali no muro azul. E eu vou, mano. Eu vou. Eu vou ficar esperando lá. Bom que se tiver ordem de chegada, fila, eu já vou... Né? Claro. Se não tiver gente lá... Aí, mano, nas entregas, ó. Valorize, valorize. Porque hoje tá calor, hein? Cê tá doido, ó. Amigo, deixa eu passar aqui, ó. Que eu vou... Isso, cê vai pra lá, eu vou pra cá. Isso. Aqui, ó. Eu vou vir bem aqui, ó. Opa, você também. Vai pra lá, eu vou pra cá. Vai pra lá, eu pra cá. Vou entrar junto com cês aqui, ó. Porque eu vou subir de novo. Eu vou subir de novo, molequinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É, galera. Dia 6 tem eleições, hein? E aí? Como que cês tão de candidatos? Já decidiram aí quem cês vão votar? Várias pessoas já brigando aí, né? Por causa de política. Um xingando o outro. Um matando o outro. Um preocupado com o candidato do outro. Dia 6 de outubro. Vai ter que resolver essa parada aí, hein? Essa votação, molequinho. É, não é aqui, ó. Eu tenho que vir nessa loja aqui depois. É aqui, ó. Chegamos. Bom, eu vou lá resolver. Depois eu volto gravar pra vocês. Beleza? Bom, galerinha. É isso. Voltando aqui. Exame realizado. Exame realizado. Estamos aptos. Graças a Deus. Deixa eu saber o que esse cidadão vai fazer aqui. Vambora, molequinho. Vambora. Vai. Exame realizado e finalizado. Graças a Deus. Processo finalizado junto ao Detran. Que horas são? Olha quem entrou na reserva aqui. 2h52 da tarde. Processo finalizado. Agora é só esperar a CNH digital subir no aplicativo como atualizada. E aí a gente já consegue voltar as nossas atividades, molequinho. Como que funciona ele de ser o exame médico aí? Eu tô na primeira CNH e eu ainda não renovei a minha. Como que funciona? Bom, se você for fazer a adição do EAR na CNH, pra você exercer a atividade remunerada, você vai ter que abrir uma solicitação junto ao Detran. Vai entrar no site do Detran com o seu cadastro. Se não tiver cadastro, vai cadastrar os seus dados. E lá no site do Detran você vai pedir a adição do EAR. Automaticamente o Detran vai te pedir a sua região e vai te informar a clínica médica parceira mais próxima. E aí você vai, agenda, pra data mais próxima, e vai lá e faz o exame. Paga a taxa. A taxa é R$136,14, se eu não me engano, do exame psicotécnico. O exame psicotécnico eu já falei como que é em outro vídeo aí. Eu vou procurar qual que é e vou deixar aqui aparecendo no card aqui pra vocês. Agora, ó, aqui. Clica aí que você vai ver eu falando sobre o exame psicotécnico. Aí você vai fazer isso. Beleza. Se for só a adição, você vai emitir uma segunda via com... Você vai abrir uma adição, uma segunda via e vai fazer a adição, né? Lá no... Na sua CNH, beleza? Agora, o exame médico, como que funciona, eles fizeram? O exame médico é o mais simples. Você vai fazer o agendamento também no site do DETRAN. Exame médico, né? Renovação com exame médico. Eles vão te mandar pro Poupa Tempo. Lá no Poupa Tempo vai ter a clínica médica pra você fazer o exame, né? Que foi o que eu fui fazer lá no sábado em Caieiras. Só que, infelizmente, por alguns problemas, eles não fizeram o meu exame lá. Então, deixaram pra fazer aqui em São Paulo hoje. Então, o médico te chama dentro da sala. Ele mede a pressão. Depois, ele pede pra você apertar um negócio lá. Pra medir, sei lá, a força do seu... Do seu... Sei lá. Pra medir alguma coisa lá. Não sei. A pegada, né? Da mão. Não sei. Pra ver como tá a pressão arterial. Cala a boca, eles fizeram. Não é isso, não. Enfim, pede pra apertar o negócio. Depois, ele te dá uma tarjeta preta. Pede pra você encostar na parede. Do outro lado, tem um painel. Nesse painel, tem lá uma sequência de números de um lado. Letras do outro. E aí, você fecha um olho pra tarjeta. E ele vai perguntar, linha tal, quais as letras? Primeiro, com o olho. Aí, você fala. Depois, ele fala, tampa o outro olho, linha de baixo. Letras tais. Beleza, respondi isso. Ele falou, ok, só aguardar, tá liberado. Fui pra outra sala. A moça me chamou. Fiz o pagamento da taxa, R$ 116,14. Ela me deu um papel com o Renache do Detran. E falou que eu estou liberado, só aguardar. Que agora vai chegar a via física em casa. E a digital vai subir no sistema. Então, creio aí que... Dizem que é até sete dias, mas eu tô com esperança aí de até amanhã. Já tá disponível lá, amém. Se Deus quiser, tudo pago. A taxa já tá paga faz tempo. O psicotécnico já foi feito faz tempo, já tá pago. Agora, paguei hoje o exame médico. Acabou, não tem que fazer mais nada. Agora, só esperar a CNH chegar. Certo, molequinho? Então, é isso, mano. Só você fazer esse procedimento aí, esse esqueminha. E você tá com a sua CNH renovada. Sem problema algum. Certo? Bom, vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no like. Deixa um comentário aí, pra gente tirar qualquer dúvida que possa surgir. E a gente vai se falando nos próximos vídeos aí, tá bom? Espero que ainda essa semana consiga gravar as entregas pra vocês. Pra trazer a experiência aqui pra quem nunca fez. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Sou Elitzeiro trazendo mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. O meu valeu e o meu fui!